É verdade. Me devolve isso! Já chegou! Toda essa bobagem só prova que o Ben vale muito mais do que todos vocês juntos. Agora não vou repetir. Bell, vamos entrar. Pensei que os gatos caíssem sempre de pé. Olha, temos convidados inesperados. Se querem tanto provar seu valor, deem um fim à família tensa. Bell, viemos te ajudar. Vão embora. Eu não preciso mais de vocês.